Não é muito comum a gente vir aqui quase escurecendo, né? Tá quase escurecendo. Estamos na Golden Hour. É, mas é... Nossa, na casa dos caras tá ficando uma casona, né? Mas a gente tem que trazer aqui os equipamentos. Por quê? Porque amanhã os caras vão vir montar a piscina. Inicialmente eu tinha falado que eu poderia montar, né? Mas depois eu descobri que é bem trabalhoso. Na verdade eu já sabia, né? Tava só pensando. Mas aí a gente contratou uma equipe, um pessoal que mexe só com piscina, então eles vão vir montar amanhã e deixar tudo prontinho porque tem uma certa dificuldade, né? Quando a gente fala, não, isso é simples de fazer, não é simples não. É, não é não. Não, é bem chato. Isso é trabalhoso pra quem já trabalha com isso, imagina pra quem não trabalha com isso. E outra, a gente não tem nem tempo de fazer isso agora. Então, a gente tá com tempo... Nossa, meu, então os caras vão vir, vão montar, deixar prontinho pra nós já ver se consegue encher ela essa semana. Eu acho que dá pra encher essa semana a piscina. Precisa tirar essa poeirona, né? Tem a poeirona? É, tem que tirar a poeirona. Qualquer coisa a gente compra uma lona já pra cobrir ela, né? Ou não, a gente deixa ele terminar a lixa... Porque ele já terminou de lixar. Eu acho que ele terminou até amanhã. Eu acho que ele ficou com os cantos ainda. É, como é que faz pra tirar essa poeirona toda? Lavando? Nossa, vai ter que jogar água mesmo? Vai. Não é coisa, não? Bom, então eu vou filmar aqui enquanto a Juliana tira tudo porque tô brincando, tô filmando aqui. Tô zoando. Eu não tô aguentando nem meus braços mais agora. Ai, ai, nossa, então. Tá bom, ai tá aqui o motor. Motor. Motor e o filtro. Ai, pra você ver, né? Como a gente vai acostumando com as coisas, como a gente vai ficando preguiçoso, né? As caixonas aqui no carro. Pô, beleza. Não é tão... Não é tão grande assim. Mas a gente ia vir com a touro. Porque as caixas é grande e tudo, né? Ai a Juliana foi lá se trocar. Enquanto eu fui carregando as caixas, eu falei, quer saber? Eu vou pôr no Compass mesmo. Vou apertar ali. Porque a touro... Não a touro. Porque esse horário tem trânsito, já que a gente tá no final do dia. Às vezes tem um trânsitozinho ali pra entrar na cidade. Eu falei, e a touro não tem um negócio lá que segura o freio sozinho. Ah, preguiça, hein? Esse carro chama auto-roader. Esse carro tem auto-roader. Então você para no sinal, ele trava o freio e fica parado sozinho. Olha, a gente vai acostumar ficando preguiçoso, né? Preguiçoso. A tecnologia deixa a gente preguiçoso. Verdade. Deixa eu pegar esse aqui, né? Eu levo esse aqui que é mais... Esse aqui só tem tamanho só. É, esse daí é o filtro, né? Esse aqui é o motor. O motor é mais pesado. Aí, nossa, velho. Então tá um poeirão aqui. Olha, nem fecharam a cerquinha direito. Não, fecharam sim. Fecharam? Você que abriu? Uhum. Então a gente vê aqui... Ah, até porque também o engenheiro deixou um negócio para a gente pegar aqui, né? Que é o projeto atualizado, né? É a alteração, né? É a alteração aprovada. Aprovada já pelo condomínio. Então tá tudo pronto. Vamos ver o que desmecheu ali. Tô vendo que tem uma talhadeirinha ali. Não tava ali, né? Não. Ué? Foi lá. Então, vamos deixar aqui, né? Depois você manda a foto pro cara. Põe aqui, né? Olha aí que eu já deixo aqui no parque. Eu já deixo aqui nesse canto. Não precisa. Até nem... É, nem precisa mandar, né? Não, forçado. Aí aqui dentro tá tudo. Isso aqui é o filtro. Ó. Abre aí, abriu-se o filtro. Aqui tá os bico. Os bico de retorno. Não, de retorno não. É. É, de retorno. Esse é a iluminação. Então, tá aí tudo prontinho. O restante dos coisas que precisa pra montar, em cano, as curvas, as luvas, as válvulas, tudo. O controlador, tudo já tá com o cara. A gente já comprou, ele pegou lá no fornecedor. Então, já tá com ele lá. Então, é isso. Então, agora acho que é só montar mesmo, né, Juliana? Acho que sim. Montar e... Ah, olha, tá branca. Tá branca a piscina. Como é que eles vão fazer pra limpar aí? Nossa. É. Bom, ah... Cascata. Mas, bom, a cascata não tem problema. Ele... De qualquer forma, a gente traz a mãe. Esqueceu, né, Juliana? Por isso que eu sabia fazer. Meu, tô esquecendo alguma coisa, meu. Eu vim lá no quarto, mas você pegou as coisas. Eu nem lembrei. Porque ela tá no sofá, quietinha lá faz tempo. Caramba. Ela já tá fazendo parte da decoração. Esqueci a cascata, meu. Caramba, velho. Ô, cacete, viu? É, eu acho que ele mexeu aqui assim. Jogou terra aqui. Agora, o que ele fez aqui? Ah, ele fez um... Ele... Colocou cimento aqui, Juliana. Tá molinho, ó. Deve ter sobrado argamassa lá. Aí, ele colocou aqui, ó. Porque aqui tinha um vazamentinho aqui, né? Que entrava água lá pra dentro da casa de máquina. Ah, deve ter sido isso. Então, que aí depois ele vai mudar pra lá, né? É. Que beleza. Bom. É isso. Então, amanhã a gente... Vem aqui quando os caras estiverem montando. Até porque eu vou ter que trazer a cascata, né? É, mas é isso. Daí a cascata é só encaixar, não é? É só encaixar. Mas, por exemplo, isso vai que de repente eles terminam num dia só. Ele tem que fazer algum tipo de teste, não sei. Ah, sim. Mas até a hora do almoço a gente traz. Isso aí, certeza. Porque a gente tem... Nossa, amanhã... Por isso que a gente tá aqui hoje. Tem um monte de compromisso já amanhã. A Juliana tem compromisso. Eu tenho compromisso. Todo mundo tem compromisso. A Jess tem compromisso. É. A né, Jess? Nossa, meu. Então é isso, turma. Então, amanhã a gente retoma o vídeo aqui e mostra pra vocês a montagem da... A montagem não, né? A piscina montada ou montando. Beleza? Então, até amanhã, né? Até amanhã. Tchau. Bom, estamos aqui em outro dia, né, Juliana? Sim. E... Turma, olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou cobrir a touro. Espera aí, deixa eu vir pra cá porque você tá muito escuro. Tá muito escuro. Vamos dar. Vem pra aqui, então. Puxa, não, eu vou voltar. Ela tava aqui do meu ladinho. Você tá vendo? Então, mostra essa capa ali, ó. Acho que em 2018 que a gente comprou a Zira. Eu acho que foi. Acho que em 2018 a gente comprou uma Zira e o proprietário do carro deu essa capa pra gente. E ela tá guardada até hoje. Acho que foi a primeira vez que a gente causou ela. É verdade, nunca usou lá. Mesmo uma Zira, a gente nunca vendeu. Não. Nunca vendeu, nunca usou. Nunca usou. Uma Zira vendeu faz tempo. É que eu tô falando de vender. O que que acontece? Eu tenho falado já pras pessoas aí que eu tô vendendo essa touro, né? E eu mandei lavar ela ontem. Hoje o Denis veio aqui e lavou. O Denis lá da Decashine. Lavou, deixou o carro impecável aqui. Ele passa uma serinha. Fica lisinho. Só que aqui tá assim, ó. É, ó. Olha como bria. Bria. Se você vir aqui e ver, esse carro não vai ver sexta-feira à noite. Vai fazer três dias ou quatro dias. Olha como é que tá. Ó. Muita poeira. Poeira de terra mesmo, né? É porque agora a gente tá num período seco aqui. É. Nem da obra isso aqui. É daqui mesmo, da garagem. Então se eu deixar ela aqui agora, ela vai empoeirar tudo. E o que que acontece? Tá meio... Já faz um tempo que eu tenho aqui, eu não sei ela. E não vendi ainda. Eu tô sentindo uma certa dificuldade em vender a touro. Tá? Mas o pessoal, ó, foi engraçado, meu. Todo mundo que eu falo, eu falo assim, não, mas touro é um carro que vende bem. É, então... Então talvez por ser uma versão mais cara, as pessoas ficam um pouco de medo, acham que é mais caro o carro, não sei. Mas é um carro com preço bom. Sim, eu até ia falar isso. Porque às vezes por ser uma versão mais top, aí é um pouco mais cara. Não tem jeito. É. Mas a gente vê muito, né? É um carro que tá com a quilometragem boa, tá com 42 mil km, um carro a diesel 2021. A quilometragem tá muito boa, acho que vai ter uma porta aí. A porta da cozinha. É... De qualquer forma, se alguém tiver interesse aí, né? A gente sempre deixa o e-mail aí, é só mandar e-mail lá. Que tá pra negócio e assim, a gente faz preço no carro, tá? Sim. Não é preço de tabela, não. A gente faz o preço bom mesmo. Justo. É porque a intenção é vender ela mesmo, porque eu acho que tá ficando muito dinheiro parado, tô gastando com seguro, então eu coloco tudo isso na ponta do lápis. Então a intenção é vender. Se tiver um carro aí que atenda a nossa necessidade também pela metade do preço dela ou um pouquinho a mais, a gente também pega na troca. Sim. Então eu vou cobrir ela enquanto a Juliana vai lá fazer o almoço também. É, hoje a gente tá atrasado pro almoço. A gente tem que ir lá na obra, porque a gente esqueceu de levar cascata e tem que levar os caras, nem sei se os caras foram lá montar a piscina. Deve ter ido. Deve ter ido, ele falou que ele ia 9 horas. Então tá bom, então vai lá, Juliana. Então tá. Bom, parece que o pessoal tá aí, fazendo instalação da piscina. Vamos entrar aí e olhar, né, Juliana? É. O Zé tá lá no fundo. Turn off the music. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Boa tarde. Tarde. Bom? Beleza? Tudo bem? E aí, José? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tá dando certo? Boa, já tá. Já tá até funcionando? Pode. Dá pra encher? Dá pra dar um tigão? Só falta energia. Não dá energia. Só falta energia. Só falta energia. Até meio dia já finaliza tudo. Deixa um pouquinho, tá? Aí só fica pra passar os cabos. E a cascata a gente esqueceu de trazer ontem. Será que ela vai dar certo? Vou pegar pra testar, né? Aproveita isso aqui. Eu acho que vai ter que cortar um pedacinho daquela luvinha ali. Eu acho que vai ter que cortar talvez o... Se for aquela de encaixe em cima... Não, isso aqui... Isso aqui tá solto. Eu falo assim, como ela tá centralizada no branito preto, a base eu acredito que vai dar uns 10 a 15 a base do lado, então ela vai ultrapassar pra lá. Pra fora? Isso aí a gente não pensou, né? É, não. Vou pegar ela lá. Eu acho que ela vai fazer assim, tá vendo? É. Ah. Não tinha pensado nessa questão. Eu busquei a montela aí, daí você tem... Aí passa a maquita, como fosse aqui, não. Ó, passa uma maquita aqui, aqui, corta no nível desse aqui, né? Quando você encaixar ela, a parte do enote dá um acabamento aqui, aqui, e aqui fica certinho aqui. Vamos ver. Não pode ficar aqui assim, né? Ah, não, aí fica assim, né? É. Já faltando, né? Deixa eu pegar ela lá, Juliana. Isso aqui? Não. Não, não mostrou ainda? Não. Juliana não mostrou ainda. Não mostrei. Tá aqui a tinta que a gente vai pintar a parte... Interna? Interna. Interna. Tá aqui, ó. Uma tinta da coral, dessa modalidade rende muito. E cadê a cor dela? Ela é... Deve ficar do lado. Essa é outra parada, né? Sim. Tá aqui, ó. Rende muito, ali. Carvão do ártico. Tintas desdossificadas. E aí a tuba. É, deve ser isso. Carvão do ártico. Carvão do ártico. Vamos ver. Se eu ficar, se fosse um pedacinho aqui só pra ver. Ah. Ah, é bonito, né? É. Ela é um pouquinho mais cinza do que o que a gente tinha lá, né? É, é isso que eu tava falando. Ele falou assim, ah, é um roxo. Eu falei, ó. Não, não é roxo. Não, não é roxo. É que na verdade ele é um cinza, só que ele é um cinza mais puxado pro azul. Aham. Né? Aquela que a gente tinha lá na outra casa, ele também é cinza, só que ele é mais puxado para o bege. Ah, é verdade. Aí tem essa diferença, mas ele é, acho que vai ficar bonito. Eu gostei, só o desse pedacinho. É bonito, é? Uhum. E aqui a piscina já tá terminando, ele já montou. Deixa eu mostrar lá a parte do motor lá, ficou bem arrumadinho. Seu Carlos, tá com caspa aqui, seu Carlos. Deixa eu mostrar aqui. Vou ficar aqui no... Olha só. Olha que parafernália, né? Aí, saiu. Já foi. Tava ligando a iluminação agora. E aqui o filtrão. Aqui, a gente já deixou ligado. Esse aqui é o cano, se a pessoa for colocar aquecedor. E aqui, o retorno da água quente. Tudo instaladinho. Eu tive que falar para elas pararem de fazer fofoca da vida dos outros. Ele vem me começar a gravar. Nada a ver. Não tá fazendo fofoca, nós estamos comentando sobre a vida dos outros. Turma, então ele vai terminar lá de fazer a instalação. Tava só terminando a parte da iluminação ali. Porém, a gente não vai conseguir testar até porque não tem água. Isso é uma coisa. E aí, mesmo a iluminação, não é bom você ligar sem água. Porque você pode ligar ela ali, se ela esquentar e queimar, não sei o que acontece. Mas não é recomendável. E a areia também, ele vai trazer areia amanhã para colocar no filtro. E falta ainda ali, o nosso eletricista puxar o fio, né? Que vai lá da nossa caixa de distribuição até a casa de máquina. Ele vai deixar tudo pronto, com o disjuntor, com o controlador, com tudo. Então, o Elias vem, só puxa o fio, pelo conduit que tá lá, o conduit que tá fácil até. Puxa o fio, liga no nosso disjuntor, já era. Pode dar partida no negócio. E aí, já pede, já começa a encher. É, acho que a gente vai encher na mangueira mesmo, né? Acho que sim, não tem pressa. É, vamos encher na mangueira, porque não tem pressa. Não é igual lá na outra casa nossa, né? Que a gente queria mergulhar no dia. Nossa, é. A gente queria, já encher e pular. Foi o que a gente fez. A gente não, a gente só não fez isso, porque a gente foi pra São Paulo nesse dia, né? Foi, então. Eu acho que foi aniversário do meu pai. Foi, é. É, a gente encheu a piscina, tipo, na sexta-feira à tarde. E no sábado ia ser aniversário do meu pai. Então, eles não moravam aqui ainda, e a tumba ainda. Então, a gente foi no aniversário. Só que aí, quando a gente voltou, aí, a gente chegou tarde ainda. Mas no dia seguinte, que foi domingo. Aí sim. Aí sim, aí a gente estreou a piscina. Tem até um vídeo, né? Que a gente fez do nosso primeiro mergulho, né? Que, por sinal, também é o finalzinho. Quem assiste os vídeos até o final, sempre vê um pedacinho daquele dia. O nosso primeiro mergulho, nosso primeiro pulo na piscina é o fechamento dos vídeos. De todos os vídeos do canal. De todos os vídeos, é. A gente e a Juliana Carol pulando ao mesmo tempo na piscina. Foi o nosso primeiro mergulho esse vídeozinho. Então, um vídeo bem marcante, né? Nostálgico, hoje já. Com certeza. Já faz quanto tempo isso? Vai fazer três anos. Três anos, é. Novembro de 2020. Vai fazer três anos já, Juliana. Caramba, como tá passando rápido. Muito. Bom, então acho que é isso, né, Juliana? Vamos finalizar o vídeo aqui. Aí, depois que estiver pronto lá, quando a gente começar a encher, a gente vai filmando pra vocês aí. A gente tem filmado agora. Tenho pensado assim, vamos na obra, vamos... Se tiver alguma coisa pra gente filmar, vamos filmar. Sim. Pra ir ficando mais atualizado agora, até porque daqui a pouco a gente vai viajar, então a gente vai demorar bastante pra atualizar. É verdade. Ou então a gente pede pro Caipira vir fazer os vídeos. Caipira, grava a obra lá. Fazer, o Caipira fazer o... O tour atualizado da obra. É, ó, o homem aqui, ó. Ah, esse tiozinho, ó. Aí ele ficou olhando e deu um juízo pra mão. Ele ficou experimentando. É um japonês, ele deve ter uns 80 anos, né? Ah, eu acho que sim, aparentemente. E ele corre todo dia, todo dia. Tem que ver que a gente passa aqui, a gente vê ele correr. Então, aqui nas páginas de Indaiatuba, eles... Ele até participaram. Eles já compartilharam aí a história dele, assim, né? Falando que ele é uma pessoa, exemplo, né? Com certeza. Imagina, você com, sei lá, ele é bem, aparenta, tem uns 80 anos. Corre todo dia. Bom, então é isso, né? Então vamos finalizar o vídeo por aqui, né, Juliana? Vamos, é isso. É isso? Então é isso. Então é isso. Pode finalizar? Tá. Mas antes de finalizar, já vai lá. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like pra gente. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que tivermos um vídeo novo. Segue a gente no Instagram também, que você tá aparecendo aí na sua tela. E é isso. Tchau pra todo mundo. Tchau pra todo mundo. Tchau. Pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.